e aí rapaziada tudo bem com vocês my name is m d m m m d então rapaziada olha só fazendo aquela propaganda né galo angá 645 o melhor ponte da cidade de aracaju beleza lá tem tudo que você precisa beleza vai lá e confere tem chope tem churrasquinho tem pizza tem comida baiana tem sorvete tem tapioca tem comida japonesa tem comida mexicana tem hambúrguer e tem a mais nova novidade né que é o nas poções de carne com no rock vai lá vai lá que é o melhor ponto aberto de seguindo a seguindo beleza é isso aí vem comigo nessa vai sabe por quê porque hoje hoje a gente vai reagir tá ligado ao som saiu agora 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 né do meu mano fábio brasa tá nome do do porque me chamou atenção porque eu gosto para caramba do tiga e nome da música do fábio brasa é florzinho do tiga né com uma produção do murilo couto tá ligado e o bicho do pai mas tá ligado né com pai vai sentir a luz imagina imaginou pegou a visão né então vem comigo nessa vai porque o bagulho é muito louco no um no dois no três e pano puxa caramba olha isso que a gente vai fazer esse negócio de rap de mensagem não tá dando certo pede umas dicas pro murilo ao murmúril é e por murilo iu salve murilo aqui é o brazo mano da hora ei bro tranquilo branca eia eu queria não aconselha o seu pode me ajudar gan gan mano cê ligou na pessoa Tô gravando agora mesmo, mano. Fechou. Clipe agora, então, é? Pode vir. Traz de droga. Valeu. Falou, otário. E aí, Murilo? Que porra de roupa é essa? Tá com sono? Fez de pijama? Quer gravar a campanha do Agasalho ou um clipe? Deixa eu botar uma porra nas roupas de marca aí, um dente de ouro, antecedente criminal, botar umas armas na tua mão, cocaína no teu nariz. Cabe um monte, branqueiro. Se eu tivesse um beat do Paiva, fizesse o flowzinho do Taiga, fosse te buscar de lowrider, será que cê ia gostar de mim? Se eu tivesse um dente de ouro, fumaça e um racho mau bolo, um carro com um banco de couro, será que cê ia gostar de mim? Se eu tivesse green no meu camarim, uma bag do green, um copo de gin, fazendo tintim, corrente blim-brim, torrando din-din, cê dizia assim, cê estaria afim? Se eu tivesse tattoo na minha cara, que eu te comprasse a jóia mais cara, Gucci ou Vivara, um Gucci da Prada, será que assim, cê repara, cê ia gostar? Se eu tivesse num hype game, se eu tivesse ganhado um Grammy, e usasse um jaco da Supreme, será que cê ia gostar? Se eu pilotasse um Jaguar com teto solar, será que cê ia gostar? Se eu te comprasse o drink que pisca do bar, será que cê ia gostar? Se eu pegasse um beat do Paiva, fizesse o flowzinho do Taiga, fosse te buscar de lowrider, será que cê ia gostar de mim? Se eu tivesse um dente de ouro, fumaça e um racho malboro, um carro com um banco de couro, será que cê ia gostar de mim? Mas eu sempre tô de chinelo, andando de bike da Yellow, não tenho camara amarelo, não posso te dar um castelo, mas quando você quiser, fazer um rolê a pé, pegar o metrô na Sé, pra ir pro Tatuapé, tomar em quadro dos Gambé, promete que liga pra mim, comprar e parcelar na CEA, tomar catuaba até de manhã, bilhete único pra passear, comer o dog da tia da van, dividir coxinha no bike, postar no Instagram, será que cê ia minha fã? Será que cê ia gamar? Se quiser colar, promete que liga pra mim, promete que liga pra mim, promete, promete que liga pra mim, vai, promete, promete que liga pra mim, mas se imagina ó... Se eu pegasse um beat do Paiva, fizesse um flowzinho do Taiga, fosse te buscar de lowrider, será que cê ia gostar de mim? Se eu tivesse um dente de ouro, fumasse um racho malboro, um carro com um banco de couro, será que cê ia gostar de mim? MEUNTAI MÚSICA 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 IEADURA MÚSICA NO VEZェCÃO MÚSICA MÚSICA E aí, MÚSICA MÚSICA E aí, então, rapazes, rapaz, assim, o que eu tenho pra falar, eu ou e já, eu e já, beleza? Então, rapaziada, estamos de volta Mano, é porque assim Essa música O clipe, velho, não tenho nem o que falar Coloração, corte, direção Não tenho nem o que falar O beat, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu vou falar o que desse beat, não é? Rima no beat do pai, mano Se eu pudesse rimar no beat do pai Ah, se eu pudesse rimar no beat do pai Então é isso Mas, velho, a letra em si Vai de uma crítica Pra meio que uma cantada Tá ligado? Meio que um Junto com uma sátira Mano, foi uma mistura que ele fez E ficou muito bacana, porque Se você fizer atenção no clipe Ele tá falando Ele tá cantando Mas como se estivesse falando pra uma menina Então, primeiro ele mostra O hype hop Pra depois mostrar o hip hop Se é que vocês conseguem me entender E é uma sátira também Porque assim Como eu sempre falo pra quem me pergunta Tá ligado? O hip hop é o O estilo musical Que você pode fazer o que você quiser Você pode falar do tema que você quiser Não é criticando os outros temas musicais Mas tem que ter um musical Que não combina com o certo tema Tá entendendo? Você vai tocar um pagodinho É um samba Falando de revolta Deu pra entender? Você vai cantar Você vai fazer uma rocha Você vai fazer uma rocha Criticando o governo Nessa base Entendeu? Mas Você pode fazer uma rocha romântica Você pode fazer uma rocha Com um tom de decepção Né? Você pode fazer tudo isso Tá entendendo? Um hip hop Você pode fazer os dois Deu pra entender? Não é criticando os outros temas musicais É que O nosso O nosso Estilo musical Ele consegue Dar liberdade Pra gente falar Do que a gente quiser Então O que acontece? A gente pode falar Né? De festa A gente pode falar De qualquer De qualquer tipo de assunto Mas a gente não pode esquecer Que o hip hop Ele veio Né? Com um instrumento De linha de frente De batalha Né? Uma ferramenta Pra enfrentar E desabafar É rap de mensagem A gente vê o rap de mensagem A gente não pode esquecer disso Só que geral Tá dando mais Atenção E mais moral Né? O novo Estilo musical É esse tipo de tema Então Logo no início Ele falou Ah, rap de mensagem Ele tá dando Entrando dinheiro De barará Não sei o que Né? Mas ele se for uma crítica Um instrumento Misturado com uma sátira E ao longo do clipe Você vê que ele Vai falando Né? E é isso, velho Eu gostei demais De tudo Perfeito Né? E Eu pensei que ia ter O flowzinho do Tiga Né, velho Mas é só o nome da música Tá ligado, né? E É isso Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Tá ligado? E Acompanha aí Porque o bagulho Vai ligar logo Que é muito vídeo Tá ligado, né? Vem comigo nessa verba E até o próximo vídeo Vai Vem comigo nessa verba Vem comigo nessa verba